Salve meu querido, aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4 E hoje a gente vai trazer alguns carros da série Velozes e Furiosos, tá? Eu tô aceitando sugestão de carros aí, beleza? Deixem aí nos comentários Eu quero começar com esse Charger aqui, ele não é o carro lá do filme, tá? É um carro que é da mesma linha, só que eu acho que esse aqui é um pouco mais recente, tá? Mas parece bastante, é um carro, inclusive a roda dele é bem parecida Então a gente não vai ter tantos problemas assim, tá? Eu fiz dois modelos, um pra você aproveitar o modo campanha e outro pra você testar o top speed do carro A gente vai testar aqui, eu coloquei o motor V8 Racing, tá? Eu não vou colocar o V12, que é bem mais rápido, mas o som não fica, sabe? Não é um V8, né, velho? Colocar um V12 nesse carro aqui, eu acho que não ia ficar tão legal Pra quem não sabe baixar a configuração de tonagem desse carro, eu vou te explicar agora Entre aqui em encontrar tonagens, aperta o botão que eu acho que o nome é select, tá? É aquele botão ali onde está escrito buscar Vai aqui em criador Aqui você digita a minha gamertag, tá? FRT Mucca Romero Aperta pra confirmar Depois clica em buscar Aí vai estar aqui as duas, tá? Eu fiz uma classe A pra você fazer o modo campanha E um aqui pra gente testar o top speed do carro, tá? Carrega a que você mais gosta E a gente vai começar pela configuração de modo campanha, beleza? Carregou a configuração, vou escolher um evento aqui Cara, eu não sei se eu faço uma corrida de rua Acho que eu não vou fazer corrida de rua Apesar que vai combinar mais com o carro, né? Meio Midnight Então vou fazer uma corrida de rua Eu gosto dessa aqui, ó Quer ver? Cadê? Essa aqui, ó Vou fazer esse evento aqui Eu acho que vai ser no inverno Mas o pneu dele é de rali, tá? É, vai ser na estação de inverno, infelizmente Vamos entrar aqui Solo Quando eu tenho o carro e a classe já selecionada Ele já criou o evento pra mim com a categoria e o carro, beleza? Eu vou te mostrar aqui a configuração de tunagem Copiar as peças, você já sabe Já tem aí no canal, tá? Dá um pause aí, depois Dá uma olhadinha nas configurações de tunagens que eu coloquei no carro, beleza? Olha só A configuração de dificuldade Eu coloquei no Invicto, tá? Porque a configuração nossa aqui, ela não é ruim não, tá? Vamos lá? Meu Deus Eu tenho sorte Foi até bom, cara Eu fiz a configuração desse carro aqui Com o pneu de rali, né? Então ele vai andar bem nessas condições aqui Apesar que os carros da classe A Eu acho que mesmo você colocando um pneu de... Olha isso, velho Se você colocando um pneu de corrida mesmo Ele já tem uma boa aderência na classe A Só nas outras classes mesmo Que é um pouquinho chato, tá? Mano, corrida de rua é muito da hora, velho Não sei se é porque eu quase não corro corrida de rua É uma novidade, né? Olha só Eu quero trazer outros carros também da série Velozes e Furiosos, tá? Pra você fazer o modo campanha aí É... Deixa nos comentários aí Quais carros que você gostaria, tá? A gente tem que ver também a relevância do conteúdo, tá? Deixa o like aí Manda um salve nos comentários Quem não é inscrito já se inscreva aí Porque eu quero trazer mais carros Depois eu acho que eu vou correr outra corridinha de velocidade Aí a gente testa a versão que eu fiz Pra você ter mais arrancada, tá? Mano, eu tô com um projeto Eu tava até pensando hoje Hoje eu instalei o Need for Speed Heat E ele tá... Eu consegui arrumar o problema que eu tinha lá Do carro ficar puxando pro lado Um dos inscritos do canal Falou pra não me mexer na... Na zona morta lá De... Do estressamento Uma coisa assim Eu mexi lá e ficou de boa, mano Eu tô querendo montar um Porsche GT3, velho Na moral Tô querendo montar um Porsche GT3 O que que você acha? Eu trago uma série aí Fazer um projeto no Porsche GT3 Depois eu faço outros Eu preciso feedback, né? Eu vou testar Aí dependendo Que nem esse vídeo aqui mesmo, né? A gente vai testar aí Ver se a galera aceitou de boa A gente traz outros carros do modo campanha Quando a gente terminar de trazer carros como RX-7 Skyline Rondo 2000 Esses carros aí Aí a gente traz outros modelos aí Que a galera foi pedindo aí Conforme for também A gente vai trazendo alguns aí Do Need for Speed Que, mano, tá bonito demais aquele jogo, velho Na moral Dá pra gente amenizar um pouco a física Não é tão ruim O problema lá é só o freio Mas de resto eu achei muito legal, velho Ainda mais que os Porsche lá Não dá pra caramba Beleza, finalizou a primeira corrida aqui, hein? Vamos buscar outra Eu vou colocar em outra corrida Agora vai ser corrida de velocidade, tá? Eu coloquei a opção de colocar no verão Porque tá no inverno Pra gente ver melhor o carro, tá? Durante o dia Vamos lá Deixa eu ver aqui Olha só Ah, na tonagem eu já mostrei, né? Configuração de dificuldade Vou deixar nessa Invicto mesmo, mano Porque tá muito easy com esse carro aqui, hein? Vamos lá Agora sim Dá pra gente ver melhor o carro, né, velho Olha a arrancada dele, velho Epa Calma aí, galera Essa pista aqui é bem travadinha Tem que tomar cuidado É, agora Esse nível Invicto, pessoal Aqui não tá dando mole, não, hein? Bora O bravo que não tem espaço, velho Nessa pista aqui Não sei se eu escolhi uma boa opção, né? Por aqui Ah, por aqui não passa, não Bora Aqui tem reta, ó Mano, esse carro tá muito bom, velho Fazer o modo campanha sem passar raiva, velho Vê pra mim qual... Qual outro carro da série você quer, mano Dá o papo aí Hoje eu acho que eu vou fazer na live a... Vou fazer o evento sazonal, velho Porque parece que vai dar um... Um Toyota Celica, eu acho Acho que é um Toyota Celica Muito bom de manobra, velho Eu tô achando que o jogo deve ter baixado um pouco O nível de dificuldade dos Drivatars, mano Na moral Eu achei que ia ser mais difícil Mas deve ser a tunagem, né, velho O carro tá fundo, mano Acerto Deve ser a tunagem, né, cara Porque no começo do jogo A gente já pega os carros sem tunagem Bota pra andar Eu vejo... Eu tava vendo uns vídeos, né, do pessoal testando Fazendo os carros, né, o modo campanha O pessoal ultrapassando, batendo, tal Velho, aqui foi easy, mano Na moral Easy, easy, easy Pois é, velho Eu tô querendo... Poderia ter aumentado um pouco o tamanho do aro, né Mas tá de boa Eu tô querendo trazer um Need, mano Na moral Próximo carro Eu tô pensando em trazer o Eclipse, tá Acho que eu vou botar esse carro aqui na arrancada Pra gente ver No nível mais difícil Pra gente ver o que que acontece Depois eu vou testar o carro de velocidade da S2 Duas corridinhas tá boa Show, show de bola Cara, olha só A gente saiu do evento lá, velho Olha o jeito que tá a roda do carro Que isso, maluco Deixa eu ver aqui Vamos procurar um evento de arrancada Velho, tem esse aqui Que é bem perto do festival Tinha que falar quilometragem, né, mano Aí tem esse outro aqui, ó Que eu acho que é um pouco maior Acho que eu vou fazer esse aqui, ó Cadê... Cadê, velho? É esse aqui, ó Eu acho que esse aqui é maior Eu vou fazer esse aqui, mano Cadê o evento, velho? Tá aqui, né Aqui, ó Bora Tomara que meu carro consiga, velho Arrancada, assim De gripe ele tá bom, né Tem aderência Agora arrancada eu não sei Vamos ver Beleza, vamos lá Deixa eu ver aqui o nível Invicto ainda Fechou Vamos Primeira vez que eu corro aqui, velho Caraca, mano O carro da galera tá em estoque, velho Eita Não, tomou taca mesmo, mano Ué, o carro da galera tá em que classe aqui, velho Classe A, velho Mas também é a tonagem, né, mano Eu acho que tá muito easy, velho Esses drive-atars desse jogo agora Beleza, mano Eu vou... Eu vou testar a tonagem agora De velocidade, tá? Olha só, eu aproveitei e criei uma rota personalizada Tá bem naquele retão lá Porque fica mais fácil, né Não vai ter nenhum trânsito pra me atrapalhar Coloquei os drive-atars no nível onde eu já consigo ultrapassar logo Pra me pegar o retão Já passa aqui, ó Eu não sei porque que os youtubers que fazem testes de velocidade Não criaram um evento assim Porque senão você pega muito trânsito, né, mano? Vamos ver até onde ele vai Ó, sexta marcha Tem força ainda Trezentos e... Cinquenta Sessenta Vai, vai, vai Sessenta e seis Vai setenta Setenta Trezentos e setenta, mano Show, show, show Trezentos e setenta, mano Tá bom demais V8, fim Olha só, zerou Salvar a rota Vou salvar aqui, mano Como é que faz? Não sei nem como é que... Aqui, criar nova? Não, né Deixa eu ver Colocar o nome aqui, Speed Pra quem quiser, velho Não Saí Beleza, eu espero que eu tenha criado, né Não sei mexer com isso, não Caso você queira copiar a configuração de tonagem dele Eu vou mostrar aqui Você dá um pause aí, tá E copia rapidão Beleza De novo Pra quem gosta, né Principalmente a escala de marcha, né Que é o mais importante pra ele atingir esses... Ele atingiu trezentos e setenta, né Aqui tá marcando o trezentos e sessenta e oito Então é isso Me passa seu feedback em relação ao vídeo aí, tá Deixa o like Manda um salve nos comentários E deixa uma sugestão do próximo carro da série, tá Vou trazer outros carros aqui pra você do modo campanha, beleza Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau